Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir anunciadas regras para reconhecimento de pontos de parada para caminhoneiros. Locais devem ter banheiros com chuveiros, salas de descanso, além de contar com sistemas de vigilância e monitoramento. Governo entrega no Congresso Nacional defesa das contas de 2014. E ainda, ex-social. Receita estuda prorrogar prazo do simples doméstico, O último dia para pagar é nesta sexta-feira, 6 de novembro. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!